E aí, seja bem-vindo ao canal Helio Gustavo, exercícios e projetos do livro. Neste canal, você sabe, né? Você desenvolve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. No vídeo de hoje, não é? Fizaram a pergunta para si, Gustavo, eu não consigo programar, porque os softwares são difíceis de programar. Vamos lá. Minha dica para você é a seguinte, todos os softwares, a maioria, vamos dizer assim, 90% dos softwares, seja a ideia da Arduino, seja qualquer software que você for programar. No nosso caso aqui, nós programamos com o Arduino, ESP32 e USB Pi. Então, nós temos, por exemplo, na USB Pi, nós temos compiladores Python, enfim. Todos os programas, todos os softwares, eles têm códigos exemplos. Eles têm bibliotecas. Para que, Gustavo? Para gente que não sabe usar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Está tão fácil de programar hoje. Tão fácil. Tem todos os recursos que você quiser. Entendeu? Então, assim, se você não sabe programar software, vá no software, veja a parte de exemplos. Esquece essa questão, vou ter que digitar agora. Não, pega o que já está pronto. Pega o que já está pronto, você não está começando. Não precisa, não precisa você estar querendo desenvolver tudo do zero agora. O que você precisa fazer é aprender a usar as ferramentas. Entendeu? É porque você vê a gente programando, não é? E aí, poxa, eu queria fazer igual aqui. Sim, você vai fazer igual, mas não agora. Vai chegar o momento, vai chegar a hora. Então, minha dica é, pega os códigos exemplos. Pega os projetos exemplos. Por exemplo, na ideia da Arduino tem tanto exemplo. Tanto exemplo. Porque eu nem uso todos os exemplos. Só para você ter ideia, eu nem usei todos os exemplos. Mas tem bastante exemplos. Basta você pegar o código, montar o projeto esquemático e botar para rodar. Pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, os softwares, eles geralmente têm um help de ajuda. Você pode ir lá no ajuda, olhar. Então, assim, o que eu digo para você? Não tenta usar todas as funcionalidades do sistema de princípio. Tenta pegar um projeto e tenta rodar. Tenta fazer várias vezes. E outra dica. Nada é difícil. Gustavo, nada é difícil. Nada nessa vida é difícil. O que existe é, são coisas. Claro que, entenda basicamente o que eu estou exatamente. Nada é difícil, entre aspas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que tudo você consegue aprender. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo você consegue aprender. Agora, tem coisas que você vai levar menos tempo e tem coisas que você vai levar mais tempo. Isso é normal, é natural. Entendeu? Tem coisas que você vai precisar fatiar ali em pequenas tarefas, pequenas atividades, pequenas missões, pequenos desafios. E vai demorar mais tempo. Tem coisa que você vai aprender em um ano. Tem coisa que você vai aprender em um mês. Tem coisa que você vai aprender em um dia. Tem coisa que você vai aprender em cinco anos mesmo. Entendeu? Então, assim, tem coisa, por exemplo, que hoje eu sei programar, hoje eu sei fazer, hoje eu sei desenvolver, mas já tem o quê? Desde janeiro de 2014 que eu começo a pesquisar a sua programação, entendeu? Agora, assim, tem coisas que eu aprendi rápido, tem coisas que eu demorei alguns meses para aprender, é assim. Você só precisa entender a fase que está. É a mesma coisa que dizer que uma planta dessa, uma árvore dessa aqui, ela diga assim, ah, eu não tenho capacidade de gerar frutos. Vamos dizer que a árvore está bem pequena, né? E aí está na semente ali, no princípio, ela diz, ah, eu não consigo gerar frutos. Consegue, mas o quê? Não está no tempo ainda. Então, assim, você consegue utilizar os programas, os softwares, só não está no tempo ainda de você usar todos os recursos. Mas comece usando aos poucos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.